em Ti, creio que Tu és a cura, creio que és tudo para Ti, creio que Tu és, creio que Tu és a cura, creio que não há outro igual a Ti, Jesus, eu preciso de Ti. Música Me escuta, mano, clã E acalma o meu pensar Me leva pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Aonde guarde? Oh, 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 oh Jesus, eu preciso de Ti Aonde guarde? Oh, oh, oh Jesus, eu preciso de Ti Eu preciso de Ti